Se do meu lugar, quem te mereça, que te dê tudo e que nem pareça, se do meu lugar, vamos a seguir, peço para voltar. Recorda-se da personagem Miguel em Beijo do Escorpião, interpretada por Duarte Gomes. Pois bem, nós estivemos à conversa com o ator que partilhou connosco um dos momentos mais marcantes da novela. E de muitas histórias e peripécias vive um ator, não é verdade, Duarte? É verdade, é verdade, depende dos casos, mas normalmente sim. E hoje nós, na nossa rubrica Atrás da Câmara, queremos que recordes connosco um momento, uma história associada a uma cena, por exemplo, do Beijo do Escorpião, que foi a última novela que tu fizeste para a TVI. Lembro-me numa sequência do Miguel em que ele embebeda-se à volta da piscina. Lembro-me de estarmos de fato, fato de um mergulho, para cair dentro da piscina e estava um frio de rachar. Nós gravámos na margem sul e salvou a racha, acho que era inverno e foi um frio de rachar quando entrámos. E entretanto, o Pedro Lima salvava-me, tirava-me da água e eu lembro-me de estar a tremer por todo o lado, a passar um frio e de onde? E ter que fingir que tinha embebido água, portanto, que eu não respirava naquela altura, houve mesmo reanimação. E pá, eu sofri o pachuchu para estar morto, entre aspas. Miguel! 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 Mano! Oh Deus! Estamos perdidos! Rápido! Miguel! Mano! Seja assim momentos mais divertidos ou mais intensos como o teu, a verdade é que vocês acabam em novela por viver muito estas coisas, não é? Tudo muito mais à flor da pele. Claro, claro, claro. Está lá fora, na piscina, parece que está morto. Por quê? Por quê? Por quê que eu não consigo negar o 112 de Bresa? Ah, Mano! Mano! Miguel! Miguel, por favor, acorda! Miguel! Chama-me lá, xerate! Amém! Já está a vir! Já está! Como é que o tio está? Afinal, acorda! Miguel! Miguel, acorda! Acorda, Mano! 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 Miguel! Mano! 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 E também mesmo mesmo na personagem do Miguel, ele também apanhou várias bebedeiras. Uma também foi numa discoteca e eu lembro-me de estar com o Pedro Carvalho e estarmos a divertir para a grande, porque estávamos a fazer bêbados e estávamos à vontade. Estamos na discoteca completamente à vontade. E sou casado? Estaríamos a cavalo! Estás casado? Estás casado? São coisas que acho que nós vamos buscar também nas nossas próprias bebedeiras. Eu não bebo, não estou a brincar. Mas são coisas, sim, são aqueles momentos que nós... Eu acho que é isto. Lembro-me de sentir isto quando vi um copinho a mais. E aproveitamos para nos divertirmos. E agora é isto, cara. Eu não vou subir isto. Vai subir, vai subir que eu vou ter me laudado. Sério, eu não vou subir. Isto é perigoso. Eu sou. Eu vou-te ajudar, Miguel. Eu sou tio. Eu sou tio. Eu sou tio. Eu sou tio. Eu sou o tio. Legenda Adriana Zanotto